1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quando ela viu o DJ Smith, já quis entrar na dança, tá bom É patricinha, mas na favela é piranha, oi Vem que a tropa paga um beck, vem que a tropa paga o lança Vem que a tropa paga a jack em cima, da pica tu dança Vem que a tropa paga um beck, vem que a tropa paga o lança Vem que a tropa paga a jack em cima, da pica tu dança Vem piranha, vem piranha, vem jogando a buceta e balança Vem piranha, vem piranha, vem jogando o buceta por cima da roda e balança Vem piranha, vem piranha, vem jogando a buceta e balança Vem piranha, vem piranha, vem jogando o buceta por cima da roda e balança E acabou o lança, mas ela é sem vergonha E acabou o lança, mas ela é sem vergonha Então dança, vai piranha, nombradona de maconha Então dança, vai piranha, nombradona de maconha Vai rebolando pro Smith, não se acanha Porque a banca toda já sabe que tu é sem vergonha Então dança, vai Nombradona de maconha Então dança, vai Agora vai pra Lenê Smith, ó Vai rebolando pro Smith, não se acanha Porque a banca toda já sabe que tu é sem vergonha Então dança, vai piranha, nombradona de maconha Então dança, vai piranha Falei que acertaram, falei não Então dança, vai piranha Montadona de maconha Então dança, vai piranha Montadona de maconha Esse é o DJ Smith e você vai conhecer Já chega na intimidade Querendo te comer Ele é monstrão E nóis tá envolvido Come minhas amigas que eu vou dar pros teus amigos Ele é monstrão E nóis tá envolvido Come minhas amigas que eu vou dar pros teus amigos Ela é tipo bumerangue Vai e vem, vai e vem Ela é tipo bumerangue Vai e vem, vai e vem Quando vai dar pro DJ Smith Quando volta dá pra mim também Quando vai dar pro DJ Smith Quando volta dá pra mim também Ela é tipo bumerangue Vai e vem, vai e vem Ela é tipo bumerangue, caralho Quando vai dar pro DJ Smith, quando volta dá pra mim também Quando vai dar pro DJ Smith, quando volta dá pra mim também Ela é piranha, safada, fica só no vai e vem Ela é piranha, safada, fica só no vai e vem Quando vai dar pro DJ Smith, quando volta dá pra mim também Ela viu o Smith parado, com o copo e lançar na mão Sem perguntar se ele era casado, já viu jogando o bundão Olha as ideias dessa mina, sem postura nenhuma, as piranha O Smith escome, depois devolve pra rua Olha as ideias dessa mina, sem postura nenhuma, as piranha O Smith escome, depois devolve pra rua Vem jogando, vai safada, rebola aqui pros quebrada Vem jogando, vai safada, rebola aqui pros quebrada E pro DJ Smith, ela quer dar uma quicada Vem jogando, vai safada, rebola aqui pros quebrada Vem jogando, vai safada, rebola aqui pros quebrada E pro DJ Smith, ela quer dar uma quicada E pro DJ Smith, ela quer dar uma quicada E pro DJ Smith, ela quer dar uma quicada É o set dele, tá? 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 Tá?